... em toda a planície litorânea, ao vivo também, pelas redes sociais para o Brasil e o mundo. E aqui já no estúdio estamos recebendo a presença do doutor Reinaldo Veloso, que é advogado e conselheiro federal da OAB Nacional, e que também é presidente das Comissões de Proteção e Defesa dos Animais da OAB no estado do Rio de Janeiro. Doutor Reinaldo, prazer em recebê-lo, boa tarde. Prazer, meu satisfação grande estar com vocês aqui. E no primeiro momento já enalteço a rede, o trabalho, o quanto é papo, onde sempre nos ajuda no Rio de Janeiro, e agora aqui também em Teresina, nessa capital maravilhosa. A honra nossa recebê-lo, Reinaldo, porque é uma entrevista que eu tenho absoluta certeza de que vai contribuir muito para a formação de ideias, para que as pessoas possam ganhar um grau de consciência. E que parte de um workshop está acontecendo, né? Um workshop de direito animal. E eu queria que o senhor falasse primeiro sobre o workshop, que está acontecendo para de seguida a gente avançar. E hoje é o Dia dos Animais, é o dia de São Francisco para o mundo católico, é um dia também muito importante, né? E justamente nesse dia uma entrevista como essa. Nada mais oportuno. O valor. É verdade. E a UIA aproveita especificamente a capital, a Teresina, para ser um exemplo para o Brasil. Porque o seminário que começou ontem, mais de 200 pessoas, continua hoje na Universidade Federal, e vem dando esse exemplo, né? Porque o fundamental disso tudo é você plantar na nova geração, na sociedade, nos estudantes, porque a gente planta a semente. E os estudantes vão plantar e vão levar essa ideia adiante, a ideia de que o animal é um ser vivo. Sente fome, sente frio, sente medo, tem sentimentos. E o mundo inteiro está avançando, a sociedade está avançando, o direito está avançando. É importante que o país como um todo avance também nesse sentido. Enquanto a gente conversa com o Dr. Reinaldo,